Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? E para quem é novo no canal, sejam muito bem-vindos para a nossa turminha. E hoje nós vamos aprender a fazer uma casa assombrada para comemorar o dia das bruxas do Halloween. Vamos fazer uma casa super simples, mas vai ficar muito legal, ok? Então tá, meus amores, bora para o desenho! Com a página na horizontal, ou seja, deitada, nós vamos fazer a letra W, bem no centro da página. Eu vou deixar esse W aqui um pouquinho mais grossinho, passar da canetinha de novo. E agora nas laterais vamos fazer duas linhas deitadinhas, mas diagonais, tá bom? Essa casa não vai ficar toda certinha, retinha, ela vai ficar bem torta mesmo. Com essas duas retas que a gente acabou de fazer, formaram então dois pilares, certo? Vamos fazer então um triângulo em cima de cada um deles. Agora em cima de cada telhado, de cada um desses triângulos, nós vamos fazer uma chaminé. Elas vão ficar tortinhas, certo? São duas linhas verticais e paralelas, e um triângulo em cima. E dentro de cada chaminé eu vou fazer uma janelinha. Bom, como essa chaminé aqui ficou maior que a primeira, eu também vou fazer a janelinha um pouquinho maior, certo? Agora na casa em cima, vamos encher de janelas. Muito bem, então dentro de cada um desses pilares que a gente fez no começo, eu vou fazer uma janelinha grande, e aí no centro uma pequenininha, então vai ter menos divisórias de janela, certo? E depois o resto da casa, vamos fazer mais portas e janelas. Agora na parte terra da nossa casa, nós vamos fazer mais assombrada, nós vamos fazer três portas e duas janelas. Como a casa é toda torta, assombrada, toda quebrada, as janelas também serão tortinhas. E aí Música Música Agora desse lado aqui da casa eu vou fazer uma árvore seca, os galhos todos secos, não tem folha alguma e vão parecer gente com cabinhos de guarda-chuvas interligados. Agora em cima aqui da árvore do lado do nosso telhado eu vou fazer um C virado pra cima bem grande, um virado pra baixo menorzinho, duas asinhas assim ó, de cada lado, a letra M aqui em cima, eu vou unir essas asinhas com ondinhas e fazer um Czinho aqui embaixo. Esse é o nosso morceguinho e agora a gente faz um outro morceguinho do outro lado repetindo os mesmos passos. Agora eu vou colocar mais um monte de galhos secos por toda a casa, como que a gente fez vocês lembram? São cabinhos de guarda-chuva bem redondinhos. Bom, vamos terminar aqui a porta e fazer uma lua lá atrás bem grandona. Bom, o nosso cenário é um cenário noturno, dia das bruxas, né gente? Então a nossa casa vai ser todinha preta pra ficar um efeito bem legal. Nós vamos pintar a lua todinha de amarela, então vai ficar amarelo lá no fundo e a casa todinha preta. Depois a janelinha nós vamos deixar em cinza. Música 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 Muito bem, Fufujos, esse aqui é o nosso desenho de hoje, a nossa casa assombrada, super fácil de fazer. Sigam os nossos passo a passo, porque esse desenho realmente vai ficar muito legal lá na decoração de Halloween da casa de vocês, ok? Ou na casa ou na escola, vocês façam aí em casa e mandem pra mim no Instagram ou no Facebook da Desenho Holândia que eu quero ver o desenho de vocês. Um grande beijo, amores da minha vida, fiquem com Deus e eu volto aqui com vocês amanhã. Tchau! Música